Pela manhã, o primeiro compromisso da presidenta Dilma Rousseff na Organização das Nações Unidas foi o debate sobre doenças crônicas não transmissíveis. O tema foi incluído na pauta de discussões a pedido da Organização Mundial da Saúde. Essa foi a terceira vez que um tema de saúde entrou na pauta da reunião de alto nível da ONU. Outros dois temas ligados à saúde já haviam sido discutidos na ONU. A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, e a AIDS. As doenças crônicas não transmissíveis vão ser discutidas no encontro deste ano por causa dos altos índices de mortalidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em cada cinco mortes de pessoas no mundo, três ocorrem por conta do câncer e diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, o índice é ainda maior. Mais de 742 mil pessoas morrem por ano em consequência dessas doenças. Para enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis, o governo brasileiro tem um plano de ações. A meta é reduzir em 2% ao ano as mortes prematuras por essas doenças nos próximos 10 anos. Para isso, o Brasil conta com três estratégias. Aumento de impostos sobre os cigarros de 60% para 81% como forma de diminuir o consumo. O programa Academia da Saúde, que prevê a abertura de 4 mil unidades em municípios do país até 2014 para incentivar a prática esportiva. E o projeto Saúde Não Tem Preço, que distribui 17 medicamentos de graça para diabéticos e hipertensos na rede Farmácia Popular. Com isso, o governo quer combater o tabagismo e a obesidade, que somados ao consumo de álcool, contribuem para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. A presidenta Dilma Rousseff defendeu o acesso aos medicamentos como forma de reduzir o número de mortes no mundo. O Brasil defende o acesso aos medicamentos como parte do direito humano à saúde. Sabemos que é elemento estratégico para a inclusão social, para a busca da equidade e para o fortalecimento dos sistemas públicos de saúde. O Brasil respeita seus compromissos em matéria de propriedade intelectual. Mas estamos convencidos de que as flexibilidades previstas no acordo TRIPS da OMC, na declaração de Doha, sobre TRIPS e saúde pública, e na estratégia global sobre saúde pública, são indispensáveis para políticas que garantam o direito à saúde. A presidenta Dilma Rousseff também citou a preocupação do governo brasileiro com a merenda escolar, o acordo com a indústria para a redução dos índices de sal e gordura trans nos alimentos e a ampliação de exames para as mulheres. Estamos fortemente empenhados na redução da mortalidade infantil pelo câncer de mama, o mais frequente, e pelo câncer do colo do útero, que ainda é um grave problema na região das mais vulneráveis do norte do meu país. Assim, estamos facilitando o acesso aos exames preventivos, melhorando a qualidade das mamografias e ampliando o tratamento para as vítimas do câncer.